Gente, bom dia! Não gravei antes, porque, enfim, eu acordei e fui tomar uma ducha rapidinho. E agora já estamos indo embora. Vamos para o Outlet, eu não lembro o nome agora. Depois vou perguntar pra Sabrina, que tá ali. E é isso, mas eu sei que tem Giuseppe Zanotti, tem Jimmy Choo, Valentino, tem várias coisinhas que... Gucci, que a gente não gosta, né? Já fizemos o check-out. E vamos para o Outlet agora, e depois vamos direto para o aeroporto. Voltar pro Brasil! Olha a luz. Faltou a luz pra ele, vamos bater. Então, gente, estamos indo agora para o Outlet, Spending Money. Não, não é pra você ver que isso aqui é casa, não é? Spending Money! Spending Money on Clothes. Não, gente, isso aqui é uma cidade de mentira. Olha isso, que coisa linda! Parece que é uma maquete. Uma maquete. Uma maquete. Na escuta. Olha! Último dia na França, temos o pessoal, né? Chegamos no Outlet, pertississíssimo do nosso hotel. Ai, gente, vamos logo. Estou ansiosa para gastar meu dinheiro. Espera aí, não vai comprar só nada, tipo, pra comprar só uma coisa. Não sei se tiver coisas legais. Lógico que vai, vamos na Gucci. Mas vamos comprar coisa cara, né? Eu também não, aham. Só passar na Balenciaga, comprar o quê? Uma carteira. Que mais? Estão expondo aqui. Estamos soltadas, as feras estão soltas, gente! Gente, vale muito a pena, porque tem muitas contas. As feras é ótimo, Hong Kong tá falando dele mesmo. É. E as feras estão soltas. A gente já foi nadou de cabana, eu não gosto muito. Mas tem coisas lindas, eu achei bons os preços real. A gente tá indo pra Gucci, tava fora da fila, simplesmente. Amor, porque se você tá andando comigo, é assim, entendeu? Vai ficar mal acostumada. Amo, eu já sou. E agora, o que que eu ia falar? Gente, a Prada compensa muito. Tem bolsa lá, tipo, de 600 euros, bolsas bonitas. A carteira que eu gostei custa 200 e poucos euros, tipo, compensa muito mais. Estamos na Gucci. É imensa, 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 imensa. Gente, estamos na Giuseppe. Tô bem tristinha, porque vocês sabem que eu amo isso, vivo por isso. E eu não achei nada que me agradasse tanto, assim, que prendesse minha atenção. O que eu mais gostei mesmo foi a Givenchy. Só que aí eu gosto de, antes de comprar qualquer coisa, eu gosto de olhar tudo. E a gente tinha acabado de chegar e eu não tinha visto nada. Se não, eu teria comprado, porque tava muito barato. Só que aí a Raia comprou. E... Enfim, é isso. Acontece, né? As pessoas compensam muito. Mas não tem nada que me apaixonei, assim, muito. Temos uma andada lá no Outlet. Eu não tô gravando muito hoje, porque, enfim... Uma andada especial. Dá vergonha de ficar gravando dentro das lojas. A gente veio pra um shopping que tem dentro da... Dentro, não. Na Rua da Frente do Outlet. A gente tá na Primark agora, tem um casaco ali incrível. E eu não comprei nada no Outlet. E eu acho que nem vou comprar também. É bom que eu economizo dinheiro. A Primark é um paraíso. Vocês não tão entendendo. Vocês não tão entendendo real. Então eu peguei tudo rosa. Tudo meu aqui é rosa. Só tem coisa rosa. Showy a Raia. Não, a Raia. Fez a rapa na Primark. Até mala comprou. Pra poder ficar minhas coisas. E ainda vou ter que botar minhas coisas junto com as delas. A gente vai fazer cober, amiga. Porque eu só comprei a sopa. Porque você falou, cabe na minha mala. A gente vai fazer funcionar. E olha isso. Até que eu tô feliz. Acabou, gente. Acabou. Estamos indo embora. É uma van imensa. Vocês não tão entendendo, eu vou mostrar. Olha o tamanho, gente. Só pra gente ir embora. Fala oi, Sabrina. Oi, amor. Você tá triste? Eu não tô triste, porque eu vou chegar no Brasil. E eu vou conhecer meus sobrinhos que nasceram. Eu vou chegar no Brasil e vou chorar mesmo. Mentira, porque eu vou dar close com o meu sapato. A gente começa todo mundo juntinho. Uhul, yes! Agora, quando vir o espacinho, todo mundo já se espalha. Porque, ah, vou esticar minhas pernas. Vou ficar com cada um do seu cara. I'm not ready to say goodbye for Paris. Depois a gente fala goodbye, que o cara tá alvorado. O problema é dele. Gente, quero um Haribo de... Qual que é a diferença? Ah, esse aqui vem todos. Quero isso. Vou custar dois euros. Eu vou pegar minhas moedinhas. Vamos ver. Vamos tentar fazer isso funcionar, gente. Sozinha, hein? Misericórdia. Bom, se eu andei sozinha em Paris, eu me viro aqui. Dois euros. Com menos de dois euros. Põe aqui e... Tá. E agora o que eu faço? Comprar... O que eu faço? Dois? É... Não! Não, é dois. Não, é três... Três meia. O que eu faço? Três... Seis. Dez. O que que é? Três... Meia. Ai, Sabrina, a máquina roubou dois euros meus. Eu não sei. Não é uma coisa que eu consigo resolver. Três... Eu quero... Três... 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 Eu quero... Meia. Meia. Eu botei a moeda aqui. Ah, será que eu coloquei a moeda antes? Que mano é cartão o quê? Ai, eu perdi dois euros. Dez reais? Não é possível. Acho que eu não devia ter colocado a moeda antes. Não, me recuso. Eu errei, gente. Três meia. Que mano é cartão? Te manca? Já era. Gente, despachamos a mala. A minha mala deu vinte e dois ponto sete. Vocês têm noção? Pra bem que eu tirei esse casaco da bolsa. Não teria precisado de vinte e três e eu estaria desesperada com... Entendeu? Não precisa nem falar. Foi super rápido despachar aqui no Charles de Gaulle. Que o aeroporto é, tipo, tudo por máquina. Então, tipo, no Brasil é mais fácil. Porque você dá a mala, as pessoas fazem o seu shake-in. Despachar a mala, né? Só que aqui você põe ali, parirê, parirê e pronto. Gente, eu tô muito triste. Eu fui muito burra. Um aeroporto não pode passar nada de 100ml. E eu comprei dois produtinhos maravilhosos. Comprei aquele spray da Mario Badesco. E um... É... Como que que era? Tipo, um tônico de peeling maravilhoso. Eu nem cheguei a usar. E eu coloquei sem querer na minha mala de mão. E não pode. Eu tinha que ter despachado. Eu esqueci de tacar no lixo. Tô passando aqui no DatiC pra ter uma noção um pouquinho de preço também. Ver as coisas. E... Aí eu fui na Chanel, eu mostrei pra mostrar a minha tatuagem. Ela ficou tipo... Oh my God! E ela falou... Quantas bolsas você tem? Eu fiquei tipo... Nenhuma! Não tem nenhuma! Ela falou... Ai, relaxa. É muito caro. E não sei o que, não sei o que lá. Enfim, até a Mostra da Chanel sabe, né? Estou inconformada ainda que eu perdi meus creminhos pra cara. Eu quero gastar dinheiro, mas eu não posso. Mas eu quero. Fogo. Se chama fogo. Gente, a gente tá quase chegando. Faltam apenas nove horas e cinco minutos. Amiga, mostra sua bolsa depois do meu blog. DT comprou a sua primeira bolsa de gris. Entrabando agora no aeroporto do Brasil. Eu e a Raya, a gente comprou muita coisa na Primark. E aí ela comprou essa mala pra gente botar tudo, gente. E é isso que tá acontecendo e que vai acontecer aqui agora. A gente vai abrir tudo pra eu pegar minhas coças. Não quero embora. Eu também não. Vou morrer de saudade. Também, amiga. Mas você vai vir mais pra São Paulo, né? Eu vou. Você tem que ir pra BH. Olha como tá, mãe. Beijo, amiga. Obrigada. Eu acho um pouco de percurso. Parece. Não quero mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí